Vamos lá, a gente parte agora para a questão de número 19 do vestibular da FAMI de 2019 barra 1. Um médico prescreveu para um de seus pacientes uma quantidade de soro cuja velocidade de gotejamento é de 3 gotas a cada 5 segundos. Você já pode começar anotando essa informação, então vamos lá. 3 gotas, essa é a velocidade de gotejamento, a cada 5 segundos. Beleza, vamos continuar a leitura. Considere que o volume de uma gota de um líquido qualquer, gota padrão, é de aproximadamente 0,05 ml. Vamos anotar essa informação aqui também. Uma gota tem um volume aproximado de 0,05 ml. Depois a gente vai utilizar essas informações aqui para poder montar as nossas regras de 3. A recomendação foi de que fosse ministrado soro no paciente durante um período de 14 horas ininterruptas. Então durante 14 horas esse paciente vai ficar recebendo o soro. Só que olha só, repara que a gente está trabalhando com segundos aqui. Então convém você converter essas 14 horas para segundos. Como que você faz isso? Vale lembrar que a cada 1 hora você tem 3.600 segundos. Então a gente vai multiplicar 14 por 3.600. Vamos lá. 3.600 vezes 14. Vou puxar a barrinha aqui. 4 vezes 0, 0. 0 de novo. 4 vezes 6 aqui é 24. Então 4 vai 2. 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. 4. Bota um 1 aqui. 1 vezes qualquer coisa é só repetir. Então aqui vai ficar 0, 0, 6, 3. Eu repeti o 3.600 aqui embaixo. Agora vamos somar. 0, 0, 4. 4 mais 6 dá 10. 0 vai 1. 1 mais 1 aqui, 2. Mais 3, 5. Então dentro das 14 horas você vai ter 50.400 segundos. Esse é o tempo total de aplicação do soro na veia do paciente. Vamos continuar a leitura da questão aqui. Admita que o soro será ministrado no paciente conforme todas as instruções de prescrição do médico e que há uma perda de 10% no volume do soro ministrado devido ao manuseio dos frascos. Então o que acontece? Eu preciso que entre uma determinada quantidade de volume dentro da veia do paciente. Só que na hora que eu for inserir esse soro no paciente eu vou perder uma parte desse volume. Então eu vou precisar de ter um frasco um pouquinho maior para quando eu perder essa parte do volume eu conseguir cumprir com a minha tarefa que é colocar aquela quantidade determinada dentro da veia do paciente. Após as 14 horas transcorridas o volume de soro necessário para que ele seja ministrado no paciente seguindo rigorosamente a prescrição médica é igual a... Então a primeira parte do exercício aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular qual é o volume de soro que eu quero efetivamente colocar dentro da veia do paciente. Aí o nosso segundo passo vai ser levar em consideração essa perda de volume. Então vamos lá. Eu sei que a velocidade de gotejamento aqui é de 3 gotas a cada 5 segundos e que eu vou fazer isso durante um período de 14 horas, ou seja, durante um período de 50.400 segundos. Quantas gotas eu vou colocar dentro da veia do paciente? Aliás, a gente nem precisa fazer essa conta em gotas, né? A gente já pode converter direto para ml aqui. Eu sei que eu coloco 3 gotas a cada 5 segundos e 3 gotas equivale a um volume de quantos ml? Repara que aqui eu multipliquei por 3, então aqui eu vou multiplicar por 3 também. É ou não é? Então, 3 gotas equivale a 0,15 ml. Então, o que a gente está fazendo? Na verdade, você está colocando 0,15 ml de soro na veia do paciente a cada 5 segundos. Então a gente pode montar a nossa regra de 3 assim. 0,15 ml de soro a cada 5 segundos. Quantos ml de soro serão colocados na veia do paciente no intervalo de tempo de 50.400 segundos, que é o tempo total que a gente tem aqui de aplicação do soro. Vamos multiplicar isso daqui cruzado para a gente poder descobrir o volume total de soro. Então vamos lá. Esse 0,15 aqui vai multiplicar 50.400 e esse 5 aqui vai multiplicar o x. Então a gente tem aqui que 5x é igual a 50.400 vezes 0,15. Para poder fazer essa multiplicação aqui de forma um pouquinho mais rápida, eu posso cortar esses dois zeros aqui e aí essa vírgula anda duas casas para frente. Então a gente tem aqui que 5x vai ser igual a 504 vezes 15. É ou não é? Vamos fazer essa conta aqui no cantinho. 504 vezes 15. 5 vezes 4 dá 20. 0 vai 2. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. 5 vezes 5 aqui, 25. 1 vezes qualquer coisa é só repetir. Então 4, 0, 5. Vamos somar todo mundo aqui. 0, 2 mais 4, 6. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. 7.560. Então 5x é igual a 7.560. Esse 5 aqui está multiplicando o x, vai para o outro lado da igualdade dividindo. x é igual a 7.560 dividido por 5. Beleza, como que a gente pode fazer essa divisão por 5 aqui rapidinho? Olha só, repara que se você multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai aparecer um 10 aqui na parte de baixo. Então vamos fazer essa multiplicação por 2 aqui. Tudo isso para poder evitar a divisão, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. 2 vai 1. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. 1 vai 1. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Então x é igual a 15.120 dividido por 10. Divisão por 10 aqui é só voltar com a vírgula uma casa ou cortar esse último zerinho aqui, né? A resposta aqui é 1.512. Agora é aquela parte que você tem que tomar muito cuidado com a banca da Fundep, né? Que você acaba de terminar uma conta longa, uma conta exaustiva e a resposta está te esperando lá no gabarito. Só que essa ainda não é a resposta correta. Por quê? Porque isso daqui é a quantidade de soro que você precisa que chegue na veia do paciente. Essa não é a quantidade de soro total do frasco. Você precisa de ter um frasco que tenha uma quantidade maior do que 1.512 ml. Para na hora que você for colocar isso na veia do paciente, levando em consideração as possíveis perdas, né? Vamos supor que um pouquinho de soro cai no chão, um pouquinho fica na mangueira. Você tem um pouquinho de perda no processo. Você consiga fazer com que esses 1.512 ml cheguem dentro da veia do paciente. Então o que acontece? De acordo com o enunciado aqui, a gente vai ter uma perda de 10% no volume de soro. O que significa que só 90% do soro que você tem vai chegar na veia do paciente. Como eu preciso que 1.512 ml cheguem inteiramente na veia do paciente, isso daqui vai ser os meus 90%. Faz sentido isso? Olha só, 1.512 ml é o que eu preciso que chegue na veia do paciente. Isso daqui vai ser 90% do frasco, do volume total de soro que você tem. Quantos ml, então, vão ser 100%? Essa é a pergunta que a gente está tentando responder. Então vamos lá, vamos multiplicar isso aqui cruzado. Já vou cortar esse zerinho aqui para trabalhar com números menores. E aí a gente vai resolver essa regra de 3 aqui agora. 9 vezes x, 9x. Isso é igual a 1.512 vezes 10, que vai dar 15.120. Vou pegar esse 9 aqui que está multiplicando x, vou levar para o outro lado da igualdade, dividindo. Opa! x vai ser igual a 15.120, tudo isso dividido por 9. Beleza! Agora a gente vai efetuar essa conta de dividir aqui, então. Vamos fazer aqui no cantinho. 15.120 dividido por 9. Vou pegar duas casinhas aqui. Eu sei que 2 vezes 9 vai passar, então vai ser 1 mesmo. 1 vezes 9 dá 9. 9 para 15 faltam 6. Não dá para continuar a conta. Abaixo 1 aqui. Beleza! 61. Que número vezes 9 que dá pertinho de 61? 6. 6 vezes 9, 54. 54 para 61, 7. É ou não é? Abaixo 2 aqui. Agora quanto vezes 9 que vai dar pertinho de 72? 6, 7, 8. 8 vezes 9, 72. É ou não é? 8 vezes 9, 72. Dá zero aqui. Sobrou esse zerinho e a gente coloca ele aqui. 1.680. Então 1.680 é o volume total de soro que você precisa ter para quando você perder 10%, ainda assim você conseguir chegar com 1.512 na veia do paciente. Então a resposta correta aqui é 1.680. Agora você precisa tomar muito cuidado que existem várias formas de você errar essa questão e para cada caminho errado que você pega, você com certeza chega numa resposta diferente aqui, tá bom? Essa questão ela foi, esse gabarito aqui ele foi cuidadosamente pensado aí para poder te pegar nos possíveis erros que você comete ao longo do caminho. É isso aí. Essa foi a questão de número 19 do vestibular da FAMI de 2019 barra 1. Uma questão da Fundep. E eu te encontro agora no próximo vídeo para a gente resolver a próxima questão. Te vejo lá. Aquele abraço.